Bom pessoal do canal, apresentando aqui ó, pra quem não conhece, diretamente de Pernambuco Hoje né, há alguns anos já tem outros estados também, mas muita gente não conhece, fala até que é mentira A Cachaça Pitu, muitos mineiros por exemplo não conhece Na Lata, não é o canal do tal Albertinho lá dos Estados Unidos, mas é Na Lata aqui ó Olha aqui a proteção que todas deveriam ter, as cervejas por exemplo Aqui ó, tem essa proteção plástica Antes de você puxar ali Aqui tem uma alusão, no caso aqui uma referência né, ao Carnaval de 2020 33º Encontro dos Bonecos Gigantes Que é a cultura aqui né, de Pernambuco, Carnaval de 2020 Diga-se de passagem, eu fui somente no iniciozinho das festividades Antes de começar no Marco Zero, a primeira noite vi É, uns blocos ainda se formando, antes de começar o show E vim embora pra casa, porque eu já não concordava com essa bagunça do Carnaval Sendo que já se sabia da grande probabilidade da pandemia E que já se tinha alguns casos aqui no Brasil Né, e...